Sempre que eu canto, uma luz nasce em mim E me faz viajar como um flash no ar E o som me conduz e me faz te encontrar São dois raios de luz a brilhar Certa as músicas são a mais pura emoção Batem junto com meu coração Quer sentir? Vem comigo, vem sentir Vem comigo, vem Nada tem o nome envolver que a dança tem Pois dançando Ficamos livres Quando a gente dança e canta vai além Certa as músicas são a mais pura emoção Batem junto com meu coração Quer sentir? Vem comigo, vem sentir Vem comigo, vem Vem dançar também Nada tem o nome envolver que a dança tem Vem Pois dançando Ficamos livres Quando a gente dança e canta vai além Vem 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 Vem, 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 quer sentir, vem comigo, vem sentir, vem comigo, aprender a dançar também Vem dançar também, vem, eu vou dançar e cantar também Vem, 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 vem sentir, aprender a dançar também Vem dançar comigo, vem, então comece a cantar também Vem comigo